Música Tudo bem com vocês? Que comigo está 100% Vaguinho, por que você fala que está 100%? Porque eu estou feliz, graças a Deus, deu o vídeo de saúde Deus deu o vídeo de saúde para nós todos Temos que agradecer E onde você está, Vaguinho, eu estou aqui Dendo uma possível aqui Que eu vou falar para você que em breve Vai ter muitas coisas boas E eu vou estar falando aqui no canal Você que chegou agora no canal, deixa seu like Ativa o sino de notificação para aquele que ainda não foi inscrito No canal, aquele que foi inscrito Segue nós até no final desse vídeo que eu vou estar passando para vocês Onde eu estou hoje Com quem que eu vim conversar E o que eu vou estar passando aqui no canal Então para você criador de suíno, para você que gosta de criar suíno E para você que tem intenção de criar suíno Que não é pô, é suíno Nós temos que acabar com esse nome Falar é suíno, porque porco é uma coisa muito porca E essa carne é muito maravilhosa Muito sadia e muito gostosa Então vem comigo até o final desse vídeo Que eu vou estar passando para você Passo a passo Para você estar antenado e estar acontecendo no canal Quero agradecer muito você que se inscreveu no meu canal Aquele que está aí assistindo nossos vídeos Gente, tem várias pessoas que gostam do nosso canal Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus A segundo você, beleza? Gente, é o seguinte Eu estou aqui hoje Numa pocilga Ela, tempos atrás Ela foi desinstalada Porque o antigo morador desistiu E aí um amigo meu Resolveu comprar É isso aí Comprou a chacra Ele obteve a chacra, né? Na compra E nessa compra Ele recebeu essa maravilha aqui Para você ter uma ideia É uma pocilga Ela é grande, tá? Esse vídeo não vai ficar muito grande Mas vou estar mostrando para vocês algumas coisas O que que acontece? Essas baia é muito bem feita, tá? Ele está fazendo a limpeza dela agora Ele está higienizando Ele está limpando Ele está cuidando Vaguinho, mas ele não tem porco Ainda tem porco, gente Eu vou mostrar para você aqui Nesse vídeo de hoje Ele está fazendo a higienização Agora são quase 5 horas da tarde Eu olhei aqui Esqueci do meu relógio E aí ele tem aqui As baia, tá? Bem feitinha Cimentada, tá? Vou estar mostrando para você aqui E aí eu quero mostrar para vocês O que que acontece? Ele tem a estrutura E o que está faltando agora é porco Vaguinho, e agora? O que que ele vai fazer? Ele está cuidando, gente Da alta genética Primeiramente ele está higienizando Cuidando, limpando Zelando para ele começar Fazer a alta genética Mas como assim, Vaguinho? Eu vou falar para você O que que acontece? Existe uma granja No Paraná A granja Perus Não estou falando propaganda Para a empresa Mas eu estou dando reconhecimento Porque quando vende De alta genética É porque a coisa é boa, minha gente A coisa é boa O Vaguinho conhece muito bem A alta genética O pouco que eu sei Eu estou falando para vocês Mostro para vocês aqui no canal Então o que que acontece? Vaguinho, o que que você tem na mão aqui? Isso aqui é uma formulação Da ração Que a gente tem aqui no canal E para você Eu vou adiantar Para você que quer A formulação de ração Vem comigo no meu WhatsApp Que eu vou estar passando para vocês É igual eu falei no vídeo lá atrás Não vou estar passando No canal Nos comentários Porque muita gente Pergunta agora Eu passo a formulação Aí vem outro embaixo Pergunta a mesma coisa Então é melhor ouvir No meu WhatsApp particular Eu trouxe aqui a formulação Para o meu amigo Toninho Que ele vai estar fazendo A formulação Para tratar dos porpos dele Já adiantei Eu entregar na mão dele Ele vai tirar cheques Vai começar Já a preparar a formulação Mas para isso aí Ele já ligou O meu amigo Daniel Empreendimentos Da Granja Perus Daniel que vende Várias marroas Cachaça de alta genética Reprodutor Eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui embaixo O telefone do meu amigo Daniel Da Granja Perus Empreendimentos O Daniel Empreendimentos Que vende porco Suínos para vários lugares Aqui no estado de Rondônia Para todo o Brasil E é uma granja de referência E eu tenho certeza Que ele vai te atender muito bem Então vamos lá Gente é o seguinte Olha aqui atrás Ele já começou Com os porquinhos caipira Aqui atrás tem os porquinhos caipira Ele já começou A criar aqui E a gente Teve conversando A gente é muito amigo Eu falei para ele Que eu tinha uma formulação Da ração aqui no canal E faz a diferença E prova disso aí Tem vários vídeos Porque gente Não é um desafio Mas eu peço para as pessoas Que vão usar a formulação Para gravar um vídeo do antes E depois gravar o depois Com 30 dias Ele dá o resultado Se ele não der o resultado Que precisa Tá Ele pode vir falar comigo E falar que tem errado Tá bom Que eu vou entender isso aí Gente então é o seguinte O que que acontece Ele está fazendo a higienização Está cuidando da pocilga Aqui É uma pocilga Bem grande Que eu vou estar mostrando Para vocês aqui Eu vou virar a câmera depois Mas para isso aí Ele está fazendo a higienização Cuidando Zelando Limpando Vai pintar Para quem ele vai pintar Vai pintar Vai desinfectar Vai passar uma tinta branca Tá Ele vai passar aqui Vai limpar tudo isso aqui Vai iluminar Porque em breve Você que mora aqui em Buritis Rondônia A minha cidade Você vai ter Uma granja Tá Uma pocilga Com alta genética O que que é alta genética Porcos de qualidade Porco, raguinho É suíno De qualidade Porque os porcos A gente costuma falar Quando é aquele porquinho caipira E o suíno É de qualidade É um suíno muito bom De alta genética Que está vindo lá do Paraná Ele já fez a compra A gente vai começar com ele já já Ele já fez a compra De umas marroas Tá Está agendando Devido a esse coronavírus Essa covid-19 Aí vai demorar um pouquinho Mas vai chegar E a gente vai gravar No dia da chegada aqui Lembrando que São todos registrados São todos PO Tá Para você que quer adquirir Leitão Daqui a uns dias Vai ter aqui na pocilga Ele vai colocar uma placa Aqui com o nome da pocilga A gente vai estar gravando Mostrando no canal Tá E outra coisa Gente Você que mora aqui No Buritino Nossa região aqui Você pode ter certeza Que as altas genéticas Que vai ter aqui É a mesma Que vai vir no Paraná Então a diferença É que aqui Ele não vai registrar Porque aqui não registra Mas registrado Do Paraná Que vai vir para cá São todos leitão PO Tudo filho de porco registrado Tudo filho de suíno Orelha É ponta de orelha Tá bom Então gente O que que acontece O que que eu quero dizer Para vocês Olha ele do outro lado Ali que beleza Um baita de um cachaça Reprodutor ali Que ele já adquiriu Lembrando que esse aqui É lá da Perus também É lá da Perus Ele fez a compra Poucos dias agora Daqui da região mesmo Mas ele tem a plaquetinha Lá da Perus Suíno Tem umas porcas também Que ele fez Um fechado ali atrás Para estar soltando Um mangueirão ali Para estar soltando eles Para ele estar limpando Também desabafando um pouco Para organizar Porque estava fechado Muito tempo E ele fez a compra Poucos dias agora Ele precisa organizar Então o que acontece Ele fez essa compra Para estar atendendo De qualidade aqui A nossa região E pode ter certeza É aqui com o meu amigo Toninho Meu amigo Toninho Está aqui do outro lado Toninho Obrigado por atender a gente aqui A gente veio trazer A formulação de você aqui Você pode ter certeza Que você vai ter Uma formulação De alta qualidade Uma formulação já aqui A gente tem aqui no canal Aqui com várias pessoas Aqui do Ouro Preto Aqui tem um amigo nosso Também que já formulou Ela já também Lá no Rio Grande do Norte Tem um amigo nosso Que formulou E gravou o vídeo E mandou para nós E você pode ter certeza Gente Está meio escuro assim Porque aqui Tem um reflexo do sol E aí a cobertura Está tampando um pouco Mas vai dar para vocês verem Aí eu estou passando Para ele aqui Ele vai tirar xerxes Vai estar usando Em breve a gente vai mostrar Aqui a primeira formulação Aqui no canal Aqui Dentro da possível Aqui do meu amigo Toninho Toninho Você pode ter certeza Que vai ter um parceiro aqui E um amigo Um irmão aqui Para estar ajudando E eu lembrando gente Que eu não sou técnico Não sou veterinário Mas a gente corre atrás Dos amigos que é técnico Veterinário Para estar ajudando Nessa base do suíno E o Toninho está aqui Ele vai estar falando Um pouquinho da alta A alta genética vai vindo De lá para cá Você já fez Já comprou né Toninho O suíno lá do Daniel Da peru suíno Lá do Paraná E já está vindo já Então eu Conversei com o Daniel E aí Conversei com ele certinho Porque eu estou precisando De apanhar umas porcas grandes Porque não adianta Eu botar uma porca pequena Num porco grande Na genética maior Então não vai dar certo Verdade Aí conversei com ele Ele ficou de Dizer que por esses 60 dias Consegue mandar para mim Mandar para você Então eu creio que por esses 60 dias Com certeza Eu já botei ela E prova disso aí O Daniel da peru suíno Ele já gravou Já entregando Alguns Algumas porcas Algumas marromes Vários locais E manda também para a gente Um abraço Daniel Para você aí Estou aqui com o meu amigo Toninho Vou mandar esse vídeo Você vai ver no canal Um abraço Um abraço para você Vou deixar na descrição Desse vídeo aqui O telefone do Daniel Da peru suíno Empreendimentos Eu estou fazendo a propaganda Porque eu conheço O cabo é bom O cabo é rasgado E aqui o cabo é rochado E aí Lembrando que o Toninho Tem um caminhão aqui Já está encostado A máquina mortífera Já está aqui do outro lado Encostado aqui Porque em breve Vai ter milho barato também Vai ter milho barato Então para você Que mora aqui em Buritiz Na minha cidade aqui E região aqui também O Toninho daqui um dia Vai ter milho barato aqui Dependendo da sua ação Combinado O Toninho vai entregar Até na sua casa Então é o seguinte O que acontece Está começando um empreendimento Aqui em Buritiz Com alta genética Com qualidade Com meu amigo Toninho Em breve a gente vai estar mostrando A placa O nome do local aqui Para vocês Podem estar vindo aqui Conhecendo Lembrando que Fala com ele primeiro Para ele estar trazendo Aqui dentro da Possilga Porque como que é de genética Em alta qualidade Então tem um controle de entrada Porque lembrando a gente Que é o seguinte Não é igual eu falei lá atrás Uso o nome de porco Mas não é porco É suíno Porque a carne é muito saborosa Muito gostosa E pode ter certeza para você Que aqui vai ter qualidade Aqui vai ter coisas boas Ponta de orelha P.O. Com meu amigo Toninho aqui Com seu suíno aqui Pode ser que vai ter coisa boa Beleza? Então gente Você que acompanhou esse vídeo Muito obrigado Toninho Valeu Muito obrigado por atender a gente aqui A gente veio gravar esse vídeo Aqui agora à tarde Bateu papo Tomou café aqui com ele A esposa dele Atendeu a gente muito bem E eu vou deixar algumas imagens Para vocês aqui na frente agora Pelo tamanho da Possilga Valeu galera Um abraço Fique com Deus Que é a melhor companhia E vamos lá E vamos lá Obrigado.